Sol, sombra e água fresca. O que não faltam no Tocantins são opções de praias. Uma delas, e com muita movimentação no verão tocantinense, é a de Aragua-Sema. De acordo com o prefeito, a expectativa é que o público visitante supere o do ano passado. Aragua-Sema sempre é um destino muito procurado no estado de Tocantins pelas suas belas praias do Rio Araguaia. E esse ano nós estamos preparando uma programação para receber os visitantes, os turistas, que venham a ser bem satisfatórias para atender o gosto de todo mundo. A nossa marca sempre permanece, que é manter uma praia bem organizada, bastante limpa, com bastante segurança, para poder as famílias desfrutarem realmente de um veraneio maravilhoso. Nós estamos preparando uma programação com shows nacionais. No ano passado nós trabalhamos com artistas, com média de visualizações no Instagram de 4 milhões, 5 milhões. Esse ano nós temos artistas com 10 milhões, 22 milhões. Então a gente vai atrair muito mais gente, mantendo esse padrão crescente que a Praia da Gaivota e Aragua-Sema tem. Que o Tocantins é um dos melhores destinos turísticos quando falamos em praias, não restam dúvidas. E esse ano, segundo o governo do estado, mais de 50 praias tocantinenses devem receber estrutura para receber o turista. Durante o lançamento da temporada, o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, falou sobre o investimento que será feito nos municípios tocantinenses. Nós vamos investir, mas talvez aí uns 25, 30 milhões, mas consequentemente também uma resposta para o estado financeira grande. E vocês têm visto os indicadores do estado, o estado crescendo a sua economia, crescendo o seu PIB e melhorando também o índice de emprego no estado. O tema da temporada de praias esse ano é Vem Ser Feliz no Tocantins. O secretário de Turismo do estado comentou sobre as novidades para esse ano. Queremos ter acessibilidade, queremos ter segurança, queremos preservar o meio ambiente. Para isso nós vamos criar o selo Praia Responsável, em que nós iremos premiar com 100 mil reais o município que atendeu os requisitos desse edital e para investir na sua praia no próximo ano. Então a gente quer agregar valor na própria praia. Então o governador, nessa preocupação de dar entretenimento, permitir a confraternização, realização de shows e tudo mais, mas também de geração de renda. Não podemos não lembrar que nas praias de 2023 houve uma movimentação financeira de 500 milhões de reais, com a geração de 2 mil empregos diretos. Então é isso aí, a nossa preocupação, que além de dar esse entretenimento, melhorar a vida do tocantinense e trazer mais turistas do Brasil e do mundo para nós.